Gente, hoje é o último dia para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A orientação para quem ainda não fez a entrega é que escolha a declaração pré-preenchida para agilizar o procedimento. Vamos entender melhor na reportagem de Rony Oliveira. O prazo final é sexta-feira, dia 31 de maio. Até o momento, a Receita Federal já recebeu mais de 290 mil declarações. Deste total, 62% dos contribuintes terão direito à restituição. A restituição já inicia no dia 31 deste mês e segue em cinco etapas até o fim do mês de setembro. A restituição, no entanto, conta com uma lista de prioridades. Mas é certo que todos os contribuintes inseridos no grupo de pessoas que serão restituídas receberão até o prazo final. Todos os anos, a Receita Federal libera restituição em cinco lodes, que vão do último dia útil de maio até o último dia útil de setembro. Existe também uma fila de prioridade para esse recebimento, que começa com idosos de 80 anos mais, idosos entre 60 anos e 79 anos, aqueles contribuintes que possuem alguma deficiência física ou mental e contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e também pelo recebimento via PIX dessa restituição. Nas últimas alterações, também a Receita incluiu os contribuintes situados no Rio Grande do Sul, devido aos últimos acontecimentos. Para quem optou por enviar a declaração na última hora, existem indicações específicas pela própria Receita Federal, para que haja mais facilidade na entrega das declarações e evitem erros que podem prejudicar o processo e ocasionar multas. Já as pessoas que não cumprirem com o prazo, receberão sanções específicas. A própria Receita Federal indica que os contribuintes que optaram por deixar pelos últimos dias o envio à entrega da declaração, que optem pela opção da declaração pré-preenchida. É uma modalidade de declaração onde os contribuintes já encontram a sua declaração com 60% dos campos já pré-preenchidos, evitando possíveis erros nesses últimos momentos, devido à pressa, à inconstância de erros, e também evitando o contribuinte de cair na possível malha fiscal da Receita Federal. A Receita Federal alertou ainda que mesmo que as pessoas estejam com pendência de documentos, realizem o envio da declaração e, posteriormente, será possível fazer a retificação sem prejuízos. Uma vez alertamos aos nossos contribuintes, por favor, entreguem a declaração dentro do prazo, não deixem para a última hora, ainda estamos aí na última semana, e esperamos chegar aos 100% dos contribuintes esperados para o Estado do Piauí. É o último dia hoje, últimas horas. Se você não consegue fazer sozinho, procure um contador, procure ajuda, mas não perca o prazo, pode complementar as informações depois.